Uma denúncia. Aposentados e pensionistas do INSS reclamam de vazamentos de dados, é isso mesmo. De acordo com eles, o órgão estaria repassando informações pessoais a empresas de empréstimos consignados assim que eles iniciam o recebimento do benefício. Caso seja comprovada alguma irregularidade, os responsáveis podem responder criminalmente pelo ato. Vamos acompanhar agora essa reportagem aqui no Balanço Geral. A Rosiclera é aposentada e de uns tempos para cá, ela não para de receber ligações de telemarketing. Em um único dia, ela já atendeu mais de 15 empresas diferentes no telefone. Desde que o governo anuncia o índice de reajuste dos aposentados, nós somos assediados em geral. Milhões de brasileiros, em Joinville tem amigas. A gente é assediado por telefone, no celular fixo, através de mensagens, oferecendo empréstimos consignados. Então, a minha grande preocupação e o que me incomoda é como que essas empresas conseguem os dados pessoais da gente. E em janeiro, eu fui surpreendida com crédito na minha conta corrente, sem sequer eu ter autorizado ou providenciado nada. O que chama a atenção é que as pessoas começam a receber ligações logo que se aposentam. A suspeita é que dados do INSS tenham vazado. Já aconteceu até mesmo de próprio servidor, ou até mesmo funcionários do INSS, fazerem a venda desse tipo de mailing para que as instituições financeiras tenham acesso a esses dados que são sigilosos. Em nota, o INSS informou que não fornece informações dos segurados sem autorização e que elas são tratadas com total sigilo. Disse ainda que se existe servidor fornecendo dados dos beneficiários, é de maneira ilegal. Em dois anos, entre 2016 e 2017, o número de denúncias sobre empréstimos irregulares na ouvidoria do INSS chegou a mais de 78 mil. O Instituto de Defesa do Consumidor já entrou com um questionamento sobre vazamento de dados de segurados do INSS por causa das queixas e reclamações dos consumidores de todo o país. Caso fique comprovado que funcionários estejam vazando dados do INSS, eles podem responder criminalmente por isso. Se ficar comprovado que realmente teve uma conduta dolosa, eles podem responder por fraude, por estelionato. Depende muito do caso concreto, sabe? Depende muito do dano que foi causado esse consumidor e de que forma que esse dano foi causado, sabe? Isso tem que ser apurado daí numa investigação preliminar e depois na esfera criminal. Uma lei estadual de novembro de 2010 estabelece que o consumidor pode bloquear ligação, mensagem e e-mail de empresas de telemarketing. Para isso, a pessoa tem que preencher dados nesse site para evitar esses contatos. O que esses consumidores mais querem é que essas perturbações terminem. O INSS, a Previdência, que é o órgão que detém esses dados, eles deveriam inibir, coibir totalmente que essas pessoas tenham acesso a isso. Eu penso assim, que se eu quero o consignado ou qualquer outro empréstimo bancário, sou eu quem devo procurar a instituição. E o banco, ele não pode invadir a privacidade da gente. É o que muita gente pensa sobre determinadas ligações de telemarketing de modo geral, né? Mas nesse caso especificamente, existe a denúncia, mostramos na reportagem, cabe agora então o trabalho de investigação. Não há ainda um comunicado oficial do INSS em relação a essas questões que envolvem um possível vazamento de informações. Mas que é um caso a ser investigado e deve ser investigado, isso sim. Então, vamos lá.